Música Chegamos aqui a Prazo Alencar, onde é que pregam pra Deus o Evangelho Às 15 horas e 27 minutos, ou 3 e 27 da tarde, Prazo Alencar, centro da cidade de Fortaleza Onde é que o Evangelho veio aqui no âmbito do centro Onde Deus diz, e de pregar o Evangelho a todas as pessoas Quem criança falava, não é só quem não quer ser condenado Jesus é o sol do mundo, aleluia, boa tarde